Tô confortado no Mustang, tá bolando um beck e fumando um skunk Tô confortado no Mustang, tá bolando um beck e fumando um skunk GFM me chamando chefe, é que comigo não tem stress, stress Nadando na piscina de hatch, hatch, multiplicando todo meu cash Sou a bitch que passou, e sua atenção roubou Sei que cê brisa no meu flow, grapo nítico slow Olha as menina que tão na gang, todas são de Gucci e Balmain Gastei 20k na Fend, linda de girls nos meus games Roupas, caras, dentro tem meu closet Em umas vagas hoje Eu fui no cassino e ganhei no poker Apostando as fichas, tenho Royal Flash Em umas vagas, pôr com as boneca Respeita as minas, se não te sacou a peça Em umas vagas, pôr com as boneca Respeita as minas, se não te sacou a peça Gangue das bandida, roubando a cena na festa A fiteira e Ibiza, alcançando a minha meta Então vai descendo, jogando pacotão Chuva de dinheiro, vai pegando o seu trão Cash shop e eles me chamam de chefe É que comigo não tem stress, stress Nadando na piscina de hatch hatch Multiplicando todo meu cash, cash, cash Chef e eles me chamam de chefe É que comigo não tem stress, stress Nadando na piscina de hatch hatch Multiplicando todo meu cash, cash, cash Caras, dentro do meu closet Casas, em umas vagas hoje Eu fui no cassino e ganhei no poker A postão das fichas tem o royal flusher Caiu pra sua luz, mandou avisar Prepare que a cena vai gostar Mirela, brigando só Caiu pra sua luz, mandou avisar Tô confortando meu estangue Tô bolando um beck e fumando um skunk Tô confortando meu estangue Tô confortando meu estangue